Deus vendo que aquele sacerdote e os seus filhos estavam desonrando a casa, Deus levanta o menino pregador, mas ainda é o menino, mas já estava conhecendo o Deus da casa, pregador, mas ainda não estava apto para assumir o lugar de Eli, mas já servia ao Deus da casa, pregador, mas ainda não estava maduro o suficiente para tomar a posição e para exercer o cargo que Eli exercia, mas Deus já falava com o menino dentro da casa, então preste atenção, redobre sua atenção para que você entenda, ele está crescendo dentro da casa e quem cresce dentro da casa cresce diferente, quem cresce dentro da casa cresce diferente daqueles que estão crescendo fora da casa, porque você cresce diferente, porque você cresce diferente visto com aqueles que estão fora da casa, porque dentro da casa você cresce com princípios, dentro da casa você cresce com valores, dentro da casa você cresce na obediência e você não perde nada dentro da casa, porque tudo que você precisa está dentro da casa, tudo que você necessita está dentro da casa, a bênção que você precisa está dentro da casa, o milagre que você precisa está dentro da casa, a porta que tem que se abrir está dentro da casa, o casamento que você precisa está dentro da casa, a vida transformada está dentro da casa, a família estruturada em Deus está dentro da casa, a casa abençoada está dentro da casa, tudo o que você precisa não está fora, tudo o que você precisa está dentro da casa, não despreze a casa, não faça como o Finifinéias que desprezaram a casa, tudo o que você necessita está dentro da casa, quem está comigo nessa palavra? Samuel valorizou o Deus da casa, aí o que Samuel foi? Juiz, profeta, sacerdote, Samuel foi além de Eli e foi o maior juiz daquele tempo, porque Samuel é o último dos juízes para entrar a era dos reis, Samuel é o último dos juízes, porque ele é o último que vai ungir Saul e dali entra a era dos reis, a era dos juízes acaba e entra a era dos reis de Israel, Samuel foi o último dos juízes, mas porque Samuel cresceu, Deus abençoou, Deus abriu a porta, milagres aconteceram na vida de Samuel e porque Samuel foi um marco naquela geração? Porque ele não desprezou o Deus da casa, isso é uma receita para nós, se você não desprezar o Deus da casa, tudo o que você precisa chegará nas suas mãos, como a Bíblia diz, se você não desprezar o Deus da casa, tudo o que você necessita chegará nas suas mãos, como a Bíblia diz, porque você não está desprezando, você está valorizando o Deus da casa, você está valorizando aquilo que ele te deu, você está valorizando aquilo que ele colocou nas suas mãos, você está valorizando aquilo que ele te deu para administrar, Não despreze o Deus da casa Mas valorize o Deus da casa Quem está comigo nessa palavra?